Tá, tem uma pilha imensa de quadrinhos chegando nas bancas e é dever moral desse programinha comentá-los. É, é isso. Só pra constar, nem todos os quadrinhos comentados nesse vídeo chegam em todas as bancas ao mesmo tempo. Então a distribuição, ela varia. E agora tá variando bastante, na verdade. Primeiro que, pelo menos aqui em Porto Alegre, tá rolando um relançamento da coleção da DC Comics da Eagle Moss. O primeiro volume chama-se Batman Silêncio e ele é dividido em duas partes. Eu acho que vale muito a pena pegar porque ele custa R$9,90, sabe? E aí a segunda edição acho que é R$20, algo assim. Batman Silêncio é um arco escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Jim Lee. O Jeff Loeb é o responsável pelo Batman, o longo dia das bruxas, e no Silêncio ele faz mais ou menos o que ele fez lá. Ele explora, assim, uma vastidão de vilões de Gotham, super-heróis. É bem legal, assim, o quadrinho, e explora muito do passado do Batman. Na época que ele saiu, foi um sucesso de vendas justamente porque juntou dois grandes astros dos quadrinhos. E também tá rolando o relançamento da coleção do Homem-Aranha. Na verdade, o lançamento em outras cidades, aqui em Porto Alegre, recentemente chegou. Essa coleção, ela também abre com uma história em duas partes, que se chama Cair Entre os Mortos. É uma HQ que saiu pelo selo Marvel Knights da Marvel, então ela é um pouco mais pesada. É escrita pelo Mark Miller, que é um super-star. E aqui o Peter, ele vai investigar o sequestro, aparentemente, da Tia May. E aí ele sai numa jornada, assim, são, acho que, 12 edições, né? Ah, peraí... É, são 12 edições de uma jornada desenfreada do Peter, tentando encontrar ela. E vários vilões acabam passando no meio da história. E ela é bem importante pra cronologia, assim, dos vilões do Homem-Aranha. Então, acho que vale a pena dar uma lida, embora o final não seja tão bom. E ainda pela coleção da Salvate do Homem-Aranha, de capa branca, saiu uma Tia Embaraçada, que reúne... Ah, essa palavra é difícil. Tanglet Web, de 1 a 3 e de 13 a 15. Essa é uma revista da Marvel, que saiu entre 2001 e 2003, que ela funcionava como uma antologia, onde escritores que geralmente não trabalham com o Homem-Aranha, eram convidados. Tanto é que o primeiro arco que tem nesse encadernado, é escrito pelo Garf Ennis. Então, tipo, o Garf Ennis escrevendo o Homem-Aranha. Depois tem o Brian Azarello, tem o Paul Pope. Eu nunca li essas histórias, e com certeza vou pegar, porque parece realmente muito interessante. A coleção de capa preta da Salvate tá saindo Sem Medo, que reúne vários Tains da saga A Essência do Medo. Na verdade, ela mostra o que aconteceu depois do evento, com a Valkyria e a Pecado lutando pra buscar os martelos que estão espalhados pelo mundo. No caso, a coleção de capa preta vai publicar da 1 a 6, desse Sem Medo, só que a série durou 12 edições, então vai ficar pela metade. Mas, enfim, eu realmente não me interesso, porque é um taim de uma saga que eu nem achei tão legal assim. Tá, mas com certeza, o lançamento, eu acho, da semana, ou pelo menos o lançamento que eu mais tava aguardando, é Capitão América e Falcão, Império Secreto, que sai pela Salvate de capa preta. Isso é um clássico do Capitão América, escrito pelo Stephen Inglehart, que é conhecido por um run também clássico no personagem. E o grande atrativo dessa história é que ela envolve política. No caso, ela faz paralelos com o escândalo de Watergate, que aconteceu nos anos 70, nos Estados Unidos, com o presidente Nixon. Sendo que, durante a história, o Capitão América perde o... Ele perde a fé nos Estados Unidos. Então foi mega marcante pra época, então é com certeza algo que eu não vou deixar de ler. E pela Salvate de capa vermelha saiu Os Invasores, que é um quadrinho que foi escrito nos anos 70, mas se passa nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse grupo, ele é formado pelo Centelha, pelo Tocha Humana Androide, pelo Capitão América e pelo Namor. E basicamente, nas histórias, eu já li até a metade, tu vai ver esses personagens enfrentando o nazismo, sabe? Eles enfrentam seres submarinos que se aliaram aos nazistas, um super soldado nazista, ou eles têm que proteger um barco que está tentando atravessar o oceano Atlântico. Foi a primeira série regular dos Invasores, é um grupo que eu gosto bastante, e é legal, assim, pelo aspecto político, sabe? Eu acho que é bacana. Ele é escrito e editado pelo Roy Thomas, e só os desenhos que eu não gosto muito, que são do Frank Robbins. Tem alguns momentos aqui que até as questões de anatomia são esquisitas. Mas, enfim, é mais um lançamento da Salvate. Pela Eagle Moss, esse mês está saindo Justiça Jovem, que é um gibi que tu te sente lendo, ou assistindo, na verdade, um desenho animado. Sabe, sei lá, um episódio do Pernalonga. São alguns dos heróis menins da DC, no caso, o Superboy, o Impulso e o Robin. São seis histórias onde, em cada uma, eles vão enfrentar um vilão diferente, com um clima bem leve, bem divertido. Essa série é escrita pelo Peter David, e ela começou a sair lá fora em 1998. É, sei lá, é um gibi para dar para o teu filho ler, talvez. Seria o caso. Na verdade, ele só tem uma cena pesada, que eu acho que destoa de tudo o que estava acontecendo na história. Mas é isso, histórias leves e divertidas, mas eu não diria que elas são nostálgicas. Não é aquela pegada, assim, por exemplo, do Robin ano 1, da Batgirl ano 1, que tu sente o clima das histórias clássicas. É muito mais desenho animado mesmo. Pelo menos é o que eu achei. Ah, em algumas cidades, está chegando a Espada Selvagem do Conan, volumes 2 e 3, dessa coleção que está em fase de teste. Ela deve durar até a edição número 4, aí eles vão fazer uma avaliação. DC Comics, vamos falar de DC. Arlequina se jogando na cidade. Sim, a Panini está relançando essa história. Já tinha saído no Brasil encadernado, só que capa cartonada, e agora eles estão relançando. Eu vou te falar que eu não consegui acabar de ler esse gibi. Foi uma tortura. Realmente, assim, Arlequina não é um personagem pra mim. Aqui na história, ela vai pra Nova York, e vários caçadores de recompensa começam a caçá-la. E nesse meio tempo, ela vai cuidar de um esquilo morto, tem os vizinhos dela, ela anda de patins, ela era venenosa, vão libertar cães num canil. Ah, é, não é pra mim mesmo. Ainda falando de Novos 52, tem mais dois encadernados. Esquadrão Suicida, ponto sem volta, que é o volume 3 dessa fase, e termina o arco do Adam Glass por esse grupo de personagens. Também está saindo Batman e Robin, Duas Caras, que seria o terceiro volume dessa fase. Assim, tudo que o Peter Tomasi fez com o Patrick Glisson no Batman e Robin é bem elogiado, só que é meio estranho que esse gibi se chama Batman e Robin, sendo que o volume anterior foi o Hacking, onde o Robin morreu. Então, enfim, né, mas de qualquer jeito. Parece bem legal, e aqui ele se foca no Duas Caras. Seria um confronto do Batman com Duas Caras, muito focado no vilão. Aqui a Criminosa, que, vamos dizer assim, criou o Harvey Dent, acaba voltando pra Gotham, e Renascimento DC. Saiu Titãs, que eu já tenho um programinha aqui no canal, deixa eu pegar aqui o encadernado. Sim, Titãs, e também saiu Asa Noturna, que é um encadernado que, pelo menos pra mim, me dividiu. Eu acho que tem tantos pontos negativos quanto positivos, e eu comentei no último programinha de pick-ups, porque senão esse vídeo aqui vai ficar, vai durar uma hora. Ah, e essa semana também saíram algumas continuações, que é o caso do Aquaman Renascimento Vol. 2, e do Arqueiro Verde, também Vol. 2 do Renascimento, além do Batman do Futuro, que, no caso, é inédito, é o Vol. 1. Esse encadernado, ele tem os desenhos do Bernard Chang, que é um cara que vem pra CCXP, então, enfim, é uma oportunidade de pegar, de repente, um sketch do cara, um autógrafo. Eu nunca li nada dessa versão do Batman, na prática, a única coisa que eu fiz foi ver o desenho animado, achava legal. Mas, sinceramente, parece um arco bacana, assim, pela sinopse. Tem uma gangue de Coringas, aparentemente, o Coringa Original tá de volta, ele é escrito pelo Dan Jurgens, mas, na verdade, assim, agora eu fui ler aqui na pauta, eu não vi muitos reviews empolgados nos Estados Unidos, da galera falando, pô, esse Batman é super legal. Mas, me interessou, pelo menos, pelo assunto que ele trata. Saiu também nas bancas Superman, entre a Foice e o Martelo, que também tem um videozinho aqui no canal, mas a Panini, no caso, esse encadernado, ele tá esgotando em tudo que é livraria. Então, pegue se ele aparecer numa banca perto da tua casa, embora a Panini já tenha dito que vai rolar uma reposição de estoque. Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, volume 4, fechando uma parte da faz do Jorge Pérez, onde ele escrevia e desenhava. E também saiu Lendas do Universo DC Super Powers, do Jack Kirby, o volume 1 e 2. Os dois encadernados que a Panini tá lançando, eles compõem duas minisséries, que saíram entre 84 e 85 nos Estados Unidos, e elas são inspiradas numa linha de brinquedos. Aqui, na verdade, só o argumento é do Jack Kirby. O roteiro e os desenhos são de outros quadrinistas. Sendo que gerou muita reclamação da galera, porque isso aqui marca o lançamento da Panini do centenário do Jack Kirby, sabe? O rei dos quadrinhos. E eles lançaram essa série que nem é tão... Pelo menos não vejo ela como tão aclamada. Eu admito que eu queria ver a Panini relançando Os Novos Deuses, de repente, numa versão bonita. Mas o Levi disse que se vender esse aqui, isso ele disse na Comic Con RS, vai ter a possibilidade do Jack Kirby ser mais aceito e mais coisas saírem do autor. Mensais do Renascimento DC é uma lista gigante e eu vou deixar ela aqui na descrição do vídeo pra gente ganhar tempo. Mas eu não tenho um grande destaque pra fazer delas. Porque eu tenho que falar de Future Quest, volume 1, que marca a tão aguardada estreia dessa nova série da DC, baseada nos desenhos da Hanna-Barbera. Eu tava muito afim de ler isso. Só pra tu ter uma ideia, o Future Quest, ele é um crossover desses seriados animados que eu via quando eu era pequeno no Cartoon Network. Então tu tem lá o Johnny Quest, o Space Ghost, os Herculóides, os Impossíveis! Cara, que saudade dos Impossíveis! E teve bons reviews lá nos Estados Unidos, essa série. Sendo que a Panini ainda pretende lançar mais um volume esse ano. Eu acho que esse volume é dos Flintstones, se eu não me engano. E pro ano que vem deve vir a Corrida Maluca, que é com o desenho do Leonardo Manco. Uma Corrida Maluca ao melhor estilo Mad Max. Então eu tô bem empolgado com essas séries da Hanna-Barbera. Ah, e pela Vertigo, chegou um encadernado, que é o Homem Animal, Formas Misteriosas, que é o terceiro do Jamie Delano. Eu tô meio atrasado na leitura dessa fase, mas ela é mega aclamada pela crítica. Beleza, agora vamos falar de sequências de quadrinhos chegando pela Marvel. Viúva Negra, volume 2, recém chegou nas bancas, no caso, ela fecha essa fase do Mark Waid com Chris Sammi. Esse aqui é o volume 1. Também chegou o Cavaleiro da Lua, volume 5, que na verdade seria o volume 2 da fase mais recente, que tá saindo no Brasil. Isso aqui é sensacional. Eu adorei, eu já li o encadernado. Ao mesmo tempo também chegou o Justiceiro Desabrigado, que fecha a fase do Jason Aaron pelo selo Max. E deixa eu ver, faltou uma coisa aqui, que é o Excalibur, Uma Aventura no Tempo, volume 1. Eu admito o meu total desconhecimento dessa série. Na verdade, se não fosse tanta coisa pra pesquisar, eu teria incluído algumas informações sobre ela nesse programinha, mas eu tô impressionado como a Panini tá publicando. Eu sei que é um grupo de heróis ingleses escrito pelo Chris Claremont, pelo que eu lembre. Eu até comprei o volume 1 e tenho que ler. Depois tem Paladinos Marvel, volume 3, volume 4. Por enquanto, já chegou aqui em Porto Alegre o volume 3, que é do Cavaleiro da Lua. Tem um programinha aqui no canal. E tem também o do Justiceiro, que eu fui pesquisar. Ele é, na verdade, uma republicação da minissérie Círculo de Sangue, que é a minissérie que deu origem ao Justiceiro que a gente vê hoje nos quadrinhos. Antes ele era só um vilão, assim, aleatório do Homem-Aranha. Eu tenho ela em formatinho, eu só não vou pegar porque, enfim, tá meio difícil. Mas eu lembro que eu gostei. Ela começa com o Justiceiro fugindo da prisão, se aliando às criminosas, é bem bacana. Sendo que, pros padrões da época, essa minissérie foi mega controversa porque tem um pouco de sexo, violência. É claro que é tudo meio velado, sabe? Mas pros padrões Marvel foi realmente algo diferente. Mensais da Marvel. Chegou nas bancas o Capitão América número 7, que vai ser o GB mais controverso da vida. Vai ter gente queimando essa edição porque é onde aparece o Capitão América diferente. Que eu não vou dizer o que acontece, vá que tu não tenha lido, mas é uma série que vai dar origem ao Império Secreto. Posso me queimar? Eu gostei dessa série. Muita gente criticou sem ter lido. Quando eu parei pra ler, porque eu sou um cara livre de preconceitos, eu peguei, vamos ver, vamos ver se é legal. Eu gostei, mas enfim. Thor, edição número 7, que começa a minissérie The Worf Thor. Eu acho que são cinco edições, se eu não me engano, desenhadas pelo Olivier Coipel, o cara que trabalhou no Renascimento do Thor. E aqui, a gente vê o Hodginson desesperado pra recuperar a sua dignidade. E aí, ele tá tentando encontrar um martelo que se perdeu de outro universo. Isso, na verdade, é uma sequência lá do Thor das Guerras Secretas e eu tô empolgado pra ler essa minissérie. Aí depois tem uma grande sequência de mensais da Marvel que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vamos falar de Star Wars. Sim, tá saindo as duas edições número 20, tanto de Darth Vader quanto de Star Wars. sendo que o grande destaque do Vader é o fim da minissérie Han Solo, que ela concorreu ao Eisner como melhor desenhista pro Mark Brooks e como melhor série. E agora eu vou poder ler. Sim, fechou as cinco, eu vou parar pra dar uma lida. Talvez role um programinha só sobre ela, porque deve valer a pena. A editora Mythos também colocou alguns lançamentos nas bancas. É o caso do Apenas Um Peregrino que eu já comentei algumas vezes aqui no canal em alguns programinhas. Eu gosto, sabe? É uma minissérie cheia de humor negro, violência, sangue. É Garf Ennis pra toda a família que na verdade não é pra toda a família. Eu tenho um carinho muito grande por essa minissérie porque foi uma das primeiras coisas que eu li do Ennis e eu me diverti, sabe? Ele mostrou um tipo de quadrinho que eu não tava acostumado. Então foi muito bacana. É um lance meio Mad Max com um peregrino com sua, acho que sei lá, uma doze espalhando a palavra de Deus por um futuro pós-apocalíptico. É muito divertido. Além disso, também chegou nas bancas o oitavo volume da edição histórica do Hellboy chamada A Feiriceira, espero que não esteja escrito errado, Troll. São duas histórias produzidas pelo P. Craig Hussle, pelo Richard Corbin e pelo Minola. Dizem que é um bom encadernado pra começar a ler o personagem e eu me sinto meio poser falando dessa publicação porque eu não sou um leitor assíduo de Hellboy. Eu só li o volume 1 e é isso. E pra terminar esse programinha tem o Comunhão do Felipe Folgose e do JP Bastos que é um quadrinho preto e branco uma HQ nacional e se tu não sabe o Felipe Folgose ele é ator e ele trabalhou nos Novos Mutantes na novela Caminhos para o Coração e Prova de Amor. E o cara também escreve quadrinhos. Veja só, ele também lançou esses tempos um quadrinho chamado Aurora. Aqui na trama de Comunhão a gente tem um time de corrida de aventura fazendo uma trilha longe dos olhares da mídia quando eles acabam encontrando uma tribo perdida dominada por um reverendo misterioso. Bom, é isso. Eu realmente espero que esse vídeo tenha sido útil. Deu um trabalho imenso pra fazer mas é porque eu deixo é muita coisa pra fazer ao menos tempo. Eu deixo acumular e aí o programa fica gigante. Na prática eu acho que eu tô precisando de um clone pra me ajudar nas coisas do canal. Se alguém conhece alguém que trabalha com clonagem eu agradeço. Beleza? Eu vou indo lá. Tchau.